Pulei da porta da morte pela janela da vida, Luciano Leonel fez um verso maravilhoso cantando lá no Rancho Caju com Raimundo Caetano Ele disse, a vida não é mesquinha, mas tem surpresas de monte, vai ser preciso que eu conte parte da história minha Quando no transporte eu vinha, fui vítima de uma batida, e a mão de Deus estendida me retirou do transporte Pulei da porta da morte pela janela da vida Luciano Leonel, verso grande E agora, homenageando